é bacana vamos seguir aqui vamos aprender se quiser fazer pelo terminal faz tá pessoal eu vou por aqui vou ensinar as maneiras aí a gente já criou uns três é pequeno este projeto não aprendi então aqui eu tenho minha pasta principal aqui eu tenho a Django dentro de Django vamos aqui em apps aqui a gente tem a última que a gente criou que foi trabalho vou vir aqui dentro vou criar outra pasta aqui então new folder vamos colocar o nome de use use o que profile que vai ser o usuário perfil do usuário bom temos essa pasta aqui vamos criar o nosso projeto aqui dentro então Rename contra o C vamos retornar aqui vamos ativar o nosso environment primeiro então aqui dentro eu vou dar um cmd e ele abriu aqui e vamos ativar então o que scripts barra investida ativei bom então já te vamos o nosso environment agora vamos entrar dentro da pasta tá onde tá em a gente tem que subir uma pasta né tá aqui dentro nosso menina de dot pi oi que é o nosso gerenciador então o que que eu vou fazer cd Django underscore viu não é isso e vamos lá agora presta atenção que agora a gente tem que entrar lá dentro daquela pasta certo para fazer o para montar um para ele criar os nossos arquivos lá então qual é python manage na isso da pi oi agora sim qual o nome da nossa pasta tá aí né ou seja a gente tem que dar um start primeiro né tô me esquecendo então o que start start o que app dou um espaço nome da nossa e aí tá foda então lá dentro eu quero que faça o que tem esta pasta aí apps barra e quero que cria dentro desta pasta aí então ele vai criar o arquivo para lá criou então se eu vim aqui dentro de apps tem aqui o nosso e use profile e temos aqui o nosso é os nossos arquivos certo então se eu retornar aqui agora da aqui posso dar um refresh aqui tanto faz já temos aqui a nossa pasta o nosso projeto o que user profile tá tá onde tá dentro de apps bom agora para a gente poder pedir o pro Django saber que a gente tem esse app criado a gente tem que vir aqui não é isso então contra o c e contra o c e contra o v e a gente tem lá o que a gente tem lá a nossa app não é isso e qual é o arquivo ou seja o app e user não é isso presta atenção para não escrever errado tá pessoal profile está aí beleza bom precisamos no nosso módulo agora né então observe que a gente está dentro de profile agora então vamos nossos módulo vamos nossos módulo primeiro temos que importar então a gente vai importar de onde from from o que Django import import o que ou seja ponto contribute ponto ao ponto modus import import o que user não é isso pronto aí bom vamos criar nossa classe classe sempre colocando eu vou pôr assim ó eu vou pôr assim ó usuário é o que pode ser profile é pode ser assim ó vou pôr assim ó profile isto vamos passar o que modus ponto modus dois pontos vamos criar aqui uma uma variável pode ser o que é um pôr assim ó user é igual é igual o que a modus modus não é isto modus não é isto modus eu vou colocar aqui ponto 1 1 1 2 1 field tá pessoal a parênteses vou colocar aqui user e user que passamos o related é scale vai ser igual o queとか modus com disposição vamos dizer que e empregado vai ser igual os pontos modus a modos modos o que ponto eu não vou ficar explicando muito que seja explicou demais em apps anteriores então vamos criar aqui um boolean field abro parênteses coloco default default vai ser igual a fosso esse boolean é filho daqui ele pode receber qualquer valor tá pessoal tanto true como falso bom vamos aqui é fazer o seguinte então qual é e use use o que presta atenção que é o nosso e use profile tá da nossa classe e use profile vai ser igual igual o que a própria lembra e o dois pontos vamos criar aqui o que é use profile que a nossa nosso método da classe ponto vamos pegar object ponto get ponto underscore or que vai ser o método do pegar ou criar então se ele não tem que cria se tem que pegue que busque então or underscore create o que use vai ser igual a o saio lista valor zero perfeito então vamos mandar para o nosso banco de dados vamos criar então lembrando todas as que a gente mexe com modos tem que fazer isso aí né pessoal então qual é python python que manage.py make make o que migrations ele criou aí observe lá então ele criou o nosso migration aqui ó criado então criado modo modo usuário profil vamos agora fazer o migrate então o que python python manage migrate prontinho aí posso minimizar aqui deixa isso aí vamos embora aqui vamos continuar então se eu vim aqui agora se eu vim aqui a gente pode vir aqui no nosso arquivo a gente tem que podemos pegar o de cadastrar então vamos criar o aqui podemos criar aqui podemos criar o seguinte depois do nosso for a gente tem o form tem os nossos coisas aqui vamos criar outro fio daqui então posso fazer isso aqui ó vou dar um contra o c e vou aproveitar tá pessoal só para não é vou fazer isso aqui ó contra o v e então a gente vai trabalhar este pedaço que isso é meios de 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 aproveitar o tempo tá pessoal então vou precisar de uma dívida de uma dívida de uma dívida ok eu posso colocar o nome nela aqui de fio de desta forma a gente vai precisar é de um leigo vamos pegar aqui a gente tem leigo aqui não mas vamos criar é um aqui vou pegar aqui ó botão contra o c vou abaixo contra o v então aqui isso aqui não vai ser é botão e vai ser não quero não quero não quero classe nenhuma pra ele e o nome dele aqui vai ser o que podemos colocar assim ó tipo de conta por exemplo ou cadastro que seja posso dar aqui uma indentada isso bom vamos precisar também de diante realmente continuar aí vamos fazer o t- занou certo e o c e caiu com12which é um adivação e vai ser um tomado também aqui com 12,5 particular pode ser mas de Nation, por exemplo, vamos tiver com os cor ¿no?da? tipo de análise de estudo aqui sente em que existe tenho ou não sei se não é que usar o watery fazer com ele, vamos ter essa Vitaminita que tem oر com 12 vai conseguir aqui com 12mil 71 claras, né é, vamos ter que ser aqui processos já fechar ele aqui, então dentro dele aqui, vamos colocar o value de uma vez, então o value vai ser igual, igual o que? Por exemplo, job seekers, aqui dentro a gente pode colocar o que? Posso colocar assim procurando trabalho então a gente vai ter a escolha estou procurando trabalho e sou funcionário ou empregado então aqui eu posso colocar o que? Podemos colocar employer e aqui a gente pode colocar empregador por exemplo pronto, bacana, e podemos tirar isto aqui, isto aqui aqui eu posso dar um contra o x e vamos criar aqui o que? A nossa select, então a gente tem a classe ok, a div select, não confunde com isto, e vamos criar uma tag aqui, o que? select, não é isto e já vou fechar ela, vou fazer isto aqui contra o v pronto, agora é questão de organizar aqui, tá pessoal vamos testar, assista aí procede, então vamos lá python manage dot py run server vou copiar vou dar um refresh então se a gente vir aqui entrar então a gente já tem aqui se eu vir aqui cadastrar aí a gente já tem aqui procurando trabalho ó, procurando trabalho ou empregador então já temos aí é, o nosso é, a nossa caixa de seleção bom que fica muito bacana né, ele só ficou muito agarrado aqui vamos fazer o seguinte vamos aqui retornar aqui depois aqui posso fazer o seguinte posso colocar aqui um hr fecho ele aqui tá pessoal é, aí fica ao gosto tá, pode dar um outro aqui ctrl v vamos ver como vai ficar retornando aqui então é ficou aí mais ou menos se você quiser deixar menos aí fica por conta de vocês então tira um retornando refresh aí ele ficou aí é, bacana bacana vamos embora lá vamos embora lá pra nossa views então aqui em views bom depois do do usuário ser salvo então podemos fazer o que vamos colocar por exemplo assim conta é underscore tipo pode ser é variável pode ser qualquer coisa eu sempre falo isso tá pessoal ele vai ser o que um request request o que ponto post se for post ponto get vai fazer o que então for igual o que aspas contra o c contra o v vírgula vírgula o que que a gente colocou cá contra o c job seeker então entre aspas simples preciso fazer uma verificação também if if o que é conta tipo não é isso que a gente colocou for igual igual o que a empregada então entre aspas simples a gente colocou lá o que employ dois pontos vai fazer o que use use o que ponto ou seja minúsculo ponto ponto o que que a gente colocou a gente colocou user profile ponto e underscore a gente colocou empregado se eu não me engano vamos lá no módulo isto mesmo contra o c contra o v que se for e então igual a true pronto agora precisa fazer o que o nosso save né que é salvar os dados então contra o c contra o v então ponto save podemos testar ver se tem algum erro então vou retornar dar um refresh então vamos lá vamos colocar aqui empregado por exemplo ou empregador vamos colocar password a mesma coisa então vou colocar empregador confirmar empregador aqui vamos empregador cadastrar ele não jogou alguma coisa errada vamos ver aqui deixa eu ver o que a gente fez aqui ah tá aqui o nosso select tem que ter o name né então que nome que eu coloquei aqui posso copiar aqui contra o c vamos aqui e no select ele tem que ter o campo tem que ter o nome né então ctrl v bom vamos retornar vou dar um refresh aqui vamos colocar aqui qualquer coisa teste vou pôr teste teste é vamos aqui também não jogou eu não tô gostando nada disso vamos vamos aqui vamos fazer eu creio que é porque tá dando algum conflito que a gente já criou um monte de muitas app aqui vamos fazer o seguinte vamos mudar algo aqui aqui eu vou colocar por exemplo user profile vamos começar tudo vai ser isso mesmo user isso babá user user profile vou deixar desta forma aqui vamos colocar desta forma is ok underscore employer vamos verificar vamos verificar vai ser mesmo procedimento aqui vai ser o que user profile então contra o v mais aqui é minúsculo então a gente pode colocar minúsculo aí ele aqui ó ctrl c ctrl v que vai ser o nosso user contra o c então user ponto user profile aqui ele vai fazer o object da classe então ctrl c ctrl v e isto aí agora sim não tinha nada a ver mudar nada aqui mas mas já que já mudamos então deixa assim agora e como a gente fez mudança aí agora a gente tem que contra o c a gente tem que voltar os nossos comandos qual é? fazer o nosso migration né? então é o que? manage dot py make migrations pra ele poder atualizar lá já foi atualizado então criou o novo é o novo o novo módulo e deletou o antigo e agora vamos fazer o que? python manage dot py migrate prontinho então a gente mudou aqui a gente vai vir aqui aqui depois a gente faz então aqui podemos deixar desta forma não precisa mudar nada aqui e sim nos valores aqui sim no nosso view então se for isto aqui então o nosso selected ctrl v então se for ctrl v igual employer que a gente está passando que a gente referiu aqui pode dar um ctrl c e um ctrl v pra ter certeza então se ele for igual a true que salve aí vamos testar pra terminar esse vídeo então vou dar um refresh vamos opa nosso server run server agora sim retornando refresh vamos cadastrar mesma coisa é pra terminar o vídeo ficou a gente fez a mudança e ainda está dando erro deixa eu ver aqui não quero cortar essa parte a gente trabalhou no views no models e no cadastrar bom vamos pegar aqui pelo modem que a gente é a gente fez a importação a gente fez aqui a gente criou a nossa classe passamos aqui o nosso user profile que a gente está passando o nome aqui está criando aqui o user então se ele não for criado se ele não existir que cria e se já existe que ele só pega aí pra gente então está bacana aqui é isso mesmo a gente mudou as variáveis porque estava a gente já tem bastante app criada aqui eu não lembro o que a gente colocou nos outros apps então pode estar dando conflito então vamos usar isto aqui mesmo passando daqui a gente vem pro nosso formulário né então a gente criou aqui passamos um título controle criamos aqui o nosso selected com o nome account type o nosso valor o nosso option empregado aqui fecha aqui ok vou fechando pra gente não confundir depois aqui a gente vem aqui vamos pegar de cima a gente importa aqui a gente criou cadastrar então se usa vai fazer então account que tava vindo lá do nosso formulário request post foi igual o selected então if account for igual isto mesmo a gente passou employ então ele vai fazer um true e vai fazer o save então login ah tá é porque aqui como a gente criou outro if aqui este return ele entra aqui tá vendo como é que é bom a gente conferir tudo antes de fazer qualquer coisa então vamos ver agora vamos tentar cadastrar vamos dar um enter aqui vamos cadastrar aqui qualquer coisa vamos pôr sim empregador novamente vou pôr arroba vamos colocar a senha empregador só empregador vamos repetir empregador vamos escolher aqui como empregador cadastra tem que jogar lá na nossa na nossa front page novamente vamos cadastrar ae perfeito isto aí mesmo bacana então já tá funcionando aí eu vou terminando esse vídeo aqui e retorno com outro pra gente continuar um abraço tchau 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 tchau